Boa noite, eu quero elaborar aqui para a Kia. Recentemente, eu tive uma notícia que circulou com o Sr. Rocco Chong, que está no momento na A, que forma parte do corpo policial. Ele vai tomar um mando de Kia. De parte da nossa facção, nós queremos mandar uma palavra de felicidade para o Sr. Rocco Chong. Rocco Chong, tem uma pessoa que, casualmente, matou a roupa de cerca com ele, e tem uma pessoa que vai demonstrar que é um profissional. Nós temos uma facção de essa classe de éxito fora, com um dia a mais, a nossa amanecer com o Instituto Correccional de Notícias Negativas. Eu quero dizer que nós temos uma facção por elaborar, por agregar, no aponte do Sr. Rocco Chong, como diretor de Kia, que é um momento para começar uma atenção de diferentes áreas para as instituições. Se nós olharmos, pouco tempo passado, tem uma ação de parte trabalhadora de Kia. Ou é uma ação de parte que está cerrada em Kia. Pois tem vários aspectos, tem vários ângulos. O que eu digo que é que eu tenho atenção no primeiro instante, tem aspecto humano, tanto de ação que está elaborar dentro, como de ação que está dentro. Até dia de hoje, agora eu vou conversar com o diferente de nós, com a paz de malas experiências, e eu vou saber que o lugar é um lugar que está corrigido de nada. Ao contrário, eu vou saber que tem oportunidade para reintegrar o mesmo na sociedade, como deve ser, está mais ou menos. E assim, eu vou ver que o círculo vicioso nunca vai quebrar. Pois o Sr. Rocco Chong também tem um trabalho, se eu vou ver, por exemplo, o aspecto laboral, eu vou ver que tem um ponto que eu tenho que adressar. É trabalhadora de Kia que está pedindo atenção, não já vou aqui. Mas é caso de vários departamentos de justiça, para que um peda-palo batinando com ele, sitinho de viaja, para ajudar não, e assim não há aqui, liga-não sintinando orgulhoso de trabalhar com a gente, e se eu não tivesse os últimos cinco semanas, os últimos cinco anos, perdão. E eu vou ver também, não somente com a nossa treceira de luz de parte de Human Resources, mas eu vou ver também de parte política, com a gente ainda há aqui, a ordem de sota, todos os diferentes parlamentares do ano passado, todos os próprios ministros de justiça, com a palavra na menos bonita, a cada direção de instituição que não há. Mas é reto para o Sr. Chong, que está grande, me tem que volver para o aspecto humano, que eu tenho que ver com o rol, que eu tenho que merecer a promoção como deve ser, merecer o upgrade como deve ser, merecer a atenção, o ouro para que não há circunstâncias de trabalho como deve ser. E por esse motivo aqui, nossa DCA, Sr. Chong, tua classe de éxito, mas é reto com o Tasperele, na cabeça de uma instituição, assim, na complicada no momento, aqui, é reto com o Tasperele, sumamente grande.